Aquele lá que vende com figue. Você é louco? Acho que eu compro. Qual é, Felp? O que aconteceu com você e tu zingrou sua voz ao mesmo tempo? Caralho. Sua mãe, cara. É, sua mãe era a Rosana. A Rosana. A Rosana. Caralho, daqui aqui em cima. Você não se acha que não tem um vídeo da Rosana tomando açaí não, né? Na praia. Caralho. Man, é agora. Você fica mexido nesse copo, cara. É, açaí...